Oi gente, o vídeo de hoje é de compras de maio e junho. Tem presente de Deus do Namorado, tem algumas compras de inverno, algumas coisas de maquiagem e cosméticos e os últimos recebidos da China. Se você quer ver tudo o que tem de novo por aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Pra começar então pelas comprinhas da China, o que eu tava mais ansiosa que chegasse é esse aparelho aqui pra fazer limpeza facial, que ele vem com aquelas, enfim, escovinhas, vem cinco coisinhas diferentes pra poder fazer limpeza de pele. E eu olhei aqui na minha cidade, enfim, lojas online que vendessem ele a pronta entrega no Brasil e tava custando em torno de 60 reais, eu não sei se tem a mesma potência, enfim. Ele é bem fraquinho, eu não usei ele ainda pra limpar o rosto, mas eu só testei pra ver se funcionava direitinho. Ele funciona a pilha. Eu paguei 4,09 dólares nele, mais ou menos no final do ano passado ainda não tava tão alto o dólar, eu acho que deve ter dado em torno de 12, máximo 15 reais. E comparando então, né, mais ou menos 60 reais aqui, tava super barato, então eu acho que compensou ainda. Como eu falei, não testei ele ainda pra ver como é que ele funciona no rosto mesmo, se ele limpa bem, enfim. A potência dele é fraquinha, né, mas eu acho que por 12 reais tá valendo, né? Na mesma leva do aparelho de limpeza facial, veio uma plaquinha de carimbo que eu tinha encomendado, eu tô querendo começar a fazer unha carimbada, enfim. Paguei 1,20 dólares nela. E a última coisa também era uma placa de carimbo, daí um pouquinho maior, com outras estampas, que vinha o carimbo junto, então um aplicador maior. Até queria esse tipo de aplicador porque eu vi uns vídeos, enfim, que as meninas fazem a carimbada aqui, daí elas pintam e depois colocam tipo como se fosse uma desirro na unha. Eu achei muito legal. E com a espatulazinha de metal. E a placa com o carimbinho custou 2,48 dólares. Cumpri alguns esmaltes também porque eu tava com a unha super comprida naquele formato estileto, porque elas estão curtinhas, mas eu tô deixando crescer pra poder fazer de novo, porque eu simplesmente amei aquele estilo de unha. O primeiro esmalte que eu comprei era um do Boca Rosa que eu queria muito, que é o Bruxinha, que é aquele preto com glitter, que eu acho que tem textura meio sand. E eu queria muito. E aí eu não queria comprar pela internet e acabei encontrando numa lojinha aqui no shopping. E era o último e aí eu levei. E eu paguei R$24,90 nele. Também dei uma passadinha na Panvel pra ver aquela coleção nova do batom, que combina com esmalte. Enquanto a menina procurava o meu batom que não tinha mais ali no mostruário, acabei olhando outros esmaltes e peguei um da coleção antiga Paradise, que é o Laranja Coral. Eu adoro esse tom aqui, eu já tenho acho que uns 3, 4 esmaltes desse tom, mas esse aqui ele tem alguns reflexos dourados, eu achei muito lindo. E ele custou R$2,99. Aí a menina conseguiu encontrar, então eu peguei a duplinha cinza, né, o batom e o esmalte cinza, já tem post dos dois no bloco, tanto do esmalte quanto a resenha do batom. E o esmalte custou R$2,99 também. E o batom, como mudou a embalagem, então é um pouco mais resistente, mais bonita, mais apresentável do que era, ele aumentou um pouquinho o preço, mas ainda super vale a pena, super compensa, eu paguei R$12,90. Nessa passadinha da Panvel também, acabei pegando os lencinhos micelares da L'Oreal, que era lançamento, eu paguei R$28,40. Já tem review deles no blog, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem. Outro dia, acabei indo na Panvel de novo, uma das formações que eu mais gosto mesmo aqui, e peguei a versão líquida da água em salário, pra comparar também com os lencinhos, então logo vai ter resenha dela e comparação dos dois produtos. E a água eu paguei R$29,90. De maquiagem e cosméticos, enfim, era isso. Então agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, digamos assim, fashion, e vou começar com acessórios. O primeiro que eu tenho pra mostrar é a minha Life da Vivara, que eu ganhei do meu namorado Dia dos Namorados. Então ele me deu a pulseira com o pingente, e aí eu tive que trocar a pulseira que ela ficava muito justa no meu braço, e comprei o capelo de formatura pra mim. Quando eu me formei, eu queria muita pulseira justamente por ter o capelinho de formatura. Então, enfim, né, a ideia é representar os momentos na pulseira, então pra mim a formatura foi um momento muito especial, e eu queria representar ela de alguma forma. Então, já tenho ela aqui, e a pulseira foi de presente aos namorados. Cinco anos de namorado. Próximo acessório é esse brinco que eu tô usando. Eu comprei ele na Marisa. Ele teria que ficar assim, mas assim ele me incomoda aqui, porque ele fica pegando no rosto, eu deixo ele torto mesmo. E ele custou R$15,99. Os últimos acessórios que eu tenho pra mostrar são esses anéis, é um kitzinho com nove anéis, que eu comprei na C&A. Eles são prateados, enfim, com os detalhezinhos em preto, eu achei muito bonitinho. E o kitzinho custou R$29,99. E agora as comprinhas fashion. Eu queria comprar algumas roupas de inverno, porém, as fast fashion, né, as lojas de fast fashion, elas não pensam no pessoal que mora no Rio Grande do Sul, que é frio. E aí eles fazem roupas muito meia estação, que pro frio de verdade aqui não funciona, né. Mas aí acabei pegando algumas coisas de promoção, assim, que valeu bastante a pena. Então, começando com as comprinhas da Marisa. A primeira coisa que eu peguei foi uma meia calça, dessas de fio mais grosso, acho que é fio 70 ou 80. Enfim, uma meia calça normal, preta. E eu paguei R$25,99 nela. E ela tava na promoção já, com R$10,00 de desconto. Aí, fui passar lá na outra semana, dar uma volta no centro e tal, resolvi entrar de novo pra dar mais uma olhada nas roupas, e a meia calça tava na promoção de novo, por R$19,99. Aí eu comprei mais uma. Então, eu comprei duas meia calças, pra eu poder usar agora no inverno. Uma peça que não é de inverno, né, mas que dependendo da combinação, dá pra... E se não tiver, assim, um dia muito frio, dá pra usar tranquilo. É um vestido jeans, tipo camiseta, camisetão, assim, de botãozinho, enfim. E não sei se ele tava na promoção, mas eu paguei R$49,99 nele. Então, valeu super a pena. Se não usar no inverno, uso no verão. Uma coisa que eu tava precisando muito, que o meu já tá bem usado, bem batido, é um cardigan. Aí eu encontrei esse aqui, de botãozinho, tem bolsinho aqui na frente, e com tirinha pra prender. Ele não é, assim, muito grosso, ele tem o ponto meio aberto, mais furadinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que não dá pra ver direito. E aí, eu achei, dos que tinha, no modelo mais bonito. E ele custou R$99,95. O cardigan foi meio que uma desculpa pra poder comprar uma outra coisa que eu tava querendo muito, até já fiz post de inspiração no blog, que é jaqueta jeans. Então, eu tinha visto umas sobreposições de jaqueta jeans com cardigan, ou blusinha de malha, enfim, assim, achei muito bonito. E eu precisava muito, então, de uma jaqueta jeans pra poder usar com cardigan. E aí, eu achei uma super, super bonita. Meia destroyed. Com a lavagem bem diferente, com uns tons mais escuros, tons mais claros. Tem bolso também, bolso funcional, né, porque ninguém merece aqueles bolsos que não funcionam. E a jaqueta eu peguei o mesmo valor do card, porque ela tava na promoção de R$150,00 por R$99,95. Então, achei que valeu super. Agora, então, as últimas comprinhas da C&A. Como eu já tinha mostrado os anéis, obviamente eu comprei alguma coisa de roupa, né, porque a pessoa não se aguenta. A primeira coisa que eu comprei foi uma camiseta. Eu queria muito uma camiseta com números, sabe? Só que eu queria um número que tivesse algum significado pra mim, e eu nunca encontrava nada. E aí, eu tava olhando lá, encontrei essa camiseta, bem larguinha, bem confortável, que tem o número R$89,00, que é o ano do meu nascimento. Ela é bem levinha, ela é um pouquinho mais comprida aqui embaixo, tudo é bom pro Zona Academia, que tapa o bumbum. E eu paguei R$29,99 nela. E a última comprinha da C&A, que também era uma coisa que eu queria muito, 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 que tava mais, digamos assim, em alta no verão, que era uma saia de botões. Ela é tipo um veludo canelado, vocês não vão conseguir ver o detalhe, eu acho. E tem os botõezinhos na frente, enfim. Queria muito uma saia preta, já tinha visto ela de outras cores, caramel, não sei o quê, mas eu queria a preta, ou jeans, aí jeans eu não encontrei nenhum, então eu peguei essa aqui, achei ela muito linda. E a saia custou R$89,99. E a última comprinha foi de calçado, que eu precisava muito de um coturninho novo, o meu já tava super batido, super usado, sem sola. Desde 2013 que eu tenho ele, depois eu comprei, não tirei mais do pé, então eu já tava passando muito frio, né, tava com o pé sempre de lado, porque ele já não tinha mais proteção nenhuma embaixo do pé. Optei por comprar um com um solto mais grosso, mais tratoradinho, assim, que eu acho muito bonito esse estilo. Esse é da Via Marte, ele tem detalhezinhos de pedra, que eu pensei que eu não ia gostar, porque eu não gosto de calçado muito de frescura, mas eu achei muito bonito esse. E funciona com fechinho aqui do lado, é super confortável, é super bom de caminhar, de usar, e deixa o meu pé quentinho o dia inteiro, que é isso que importa. E paguei nele, R$253,90. E essas foram as comprinhas, então, tudo que tem de novo por aqui no meu closet, na minha penteadeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o teu joinha, de comentar, de compartilhar com os amigos. Era isso, e até o próximo vídeo.